Comissão, esse vídeo de hoje é muito legal, é um vídeo muito prático. Muitos pediram que eu falasse sobre o azeite de oliva, falar com alguns mitos. É melhor comprar um azeite de oliva mais novo ou um azeite de oliva mais velho, que nem vinho, quanto mais velho melhor. Dá para mim aquecer azeite de oliva ou perde todas as propriedades? Qual é a melhor cor do azeite de oliva? E em relação à gordura no fígado? Piora realmente a gordura no fígado? Essas e outras informações, como a quantidade correta de consumir, tudo eu vou passar nesse vídeo para vocês de forma muito prática e de fácil entendimento. Compartilha com amigos e com familiares que esse vídeo sobre azeite de oliva é de interesse de todos. Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou colopatologista, criador de um dos maiores canais médicos do Brasil e também do mundo, chamado Planeta Intestino. Já passamos de 6 milhões de inscritos, já tivemos mais de 2,5 bilhões de compartilhamentos dos vídeos aqui do YouTube. E é um prazer ter você conosco na família Planeta Intestino. Se por acaso você é novo por aqui, ou se você nos assiste e não é inscrito ainda, clica no dia de se inscrever-se. É um prazer ter você conosco. E um pedido para fazer agora, para não esquecer. Clica no dia de curtir, se for possível. Faça isso agora, dê um like. Não esquece que o canal Planeta Intestino é meu, o canal é seu. Nós só trazemos aqui informações com comprovação científica, que você pode, de olhos fechados, seguir e passar para famílios, para família, para amigos, para filho, pai e mãe. Ok? Pessoal, vamos lá. Muitos me pediram assim, Dr. Fernando Lemos, faz um vídeo sobre azeite de oliva, mas assim, de uma forma diferente do que vem sendo apresentado. E nosso objetivo aqui no nosso Planeta Intestino é geralmente trazer vídeos de fácil entendimento, vídeos práticos, porque às vezes a gente acaba querendo falar, como eu troco ideias com médicos, mesmo nós tendo milhares de médicos que nos seguem aqui, o meu objetivo, o meu público-alvo, são pessoas leigas. E às vezes eu observo que o modo que o médico explica, que nós explicamos, nós usamos termos técnicos e acaba confundindo. Parece até bonito falar, mas eu digo para vocês, sabia que é muito mais difícil falar simples para quem é médico do que falar complicado? Então, pegar o assunto complexo e simplificar é isso que é complicado. E é isso que nós tentamos sempre fazer aqui no Planeta Intestino. Pessoal, falar sobre azeite de oliva, falar sobre benefícios aqui, não é o objetivo do vídeo. Isso aqui você vai ter, não é centenas, é milhares e milhares de vídeos mostrando os benefícios do azeite de oliva. Essa gordura monoinsaturada que faz tão bem para a nossa saúde. Já mostrou benefícios gigantescos para a parte do coração. Tem compostos fenólicos maravilhosos para prevenção até mesmo de infarto agudo do miocárdio. É bom para a pressão arterial. É bom para a membrana dos neurônios. Ajuda a prevenir também acidente vascular cerebral. Está sendo cada vez mais estudado para ajudar a prevenir depressão. É bom para os ossos. Uma coisa que era muito pouco falado, que está sendo muito estudado cada vez mais, na minha área da coloproctologia, em relação à melhora para doenças inflamatórias intestinais, tipo retocolite ulcerativo, ainda precisa de mais estudos. Mas já estão mostrando benefícios. Então, que tem benefício azeite de oliva, isso aí é indiscutível. Não estou aqui para dizer que não é bom, porque ali é maravilhoso. Só que tem alguns tópicos que eu quero falar aqui com vocês. Vamos começar primeiro com um tópico polêmico. Depois vai ter uns mitos que vão ser muito interessantes, até nós chegarmos na quantidade correta de uso. Primeiro de tudo, me encaminharam os vídeos. Não vou dizer, obviamente, de qual canal, porque eu acho muito deselegante, quando a gente não concorda com alguma pessoa, citar nomes. Eu não estou aqui para ser deselegante com ninguém. Eu estou aqui para trazer uma informação de qualidade para o meu público, ok? Tem informações divergentes? Tem. Mas por que eu fico sempre tão tranquilo quando eu falo alguma coisa, depois começam as pessoas, às vezes, a querer me bater no nosso canal, porque nós trazemos umas informações, às vezes, que não agradam a todos? É porque nós trazemos só o que é basado na ciência. Eu não trago aqui achismo nenhum, doutor Fernando Lemos, e de médico nenhum. Tem que ter comprovação científica, tem que ser basado na ciência, senão nós estamos apenas falando sobre achismos. E é isso que, infelizmente, tem em muitos canais médicos, canais de saúde, em rede social. Que mandaram esse vídeo? E disseram, doutor, olha esse vídeo aqui, que mandaram, mostrando que azeite de oliva prejudica muito para quem tem esteatose hepática, que é a gordura no fígado. E para quem não tem, se consumir azeite de oliva, pode acabar desenvolvendo uma esteatose hepática. Eu vou entender que essa pessoa que publicou esse vídeo, e eu fiquei sabendo que esse vídeo passou de 2 milhões de visualizações, deve estar até mais agora, essa informação é desatualizada, pessoal. Nós temos comprovações de que bem pelo contrário, a dieta do Mediterrâneo, que é baseada em peixes, e muito em azeite de oliva, mostrou que tem uma redução da esteatose hepática. E, inclusive, isso aí fizeram estudos até mesmo em animais, vendo a histologia pegando células do fígado, que chama-se hepatócitos. E é muito fácil, assim, até é muito interessante, quando nós começamos a faculdade de medicina, que a gente passa pela cadeira chamada histologia, é colocado gordura, e a gente consegue ver bem direitinho como é que fica as células de gordura no meio das células normais. E compararam justamente pessoas que consumiam células de gordura, animais consumiam células de azeite de oliva, as células e as células hepatócitos de pessoas que não consumiam. Tinha muito menos gordura de quem era adepto do uso do azeite de oliva. Outra coisa, assim, de um local extremamente renomado no mundo, chamado Mayo Clinic, ou Mayo Clinic, como vocês querem chamar, eles fizeram uma coisa interessante, pegaram pessoas sem restrição alimentar, uma dieta normal, e fizeram um consumo de azeite de oliva, até usaram uma quantidade bem expressiva, 63 gramas. E usaram uma quantidade de fibra, entre 25 a 30 gramas de fibra por dia, que é um pouquinho acima do que se preconiza para um adulto, até 25 gramas para um adulto a mão. E depois eles compararam, para analisar, como é que foi a redução da gordura do fígado, da esteatose hepática, nessas pessoas que consumiram o azeite de oliva, e que consumiram a fibra. Porque sabem que fibra também ajuda a carrear gordura. Então é uma coisa que, teoricamente, é bom também para quem tem esteatose hepática. Que conclusão que eles chegaram? Eu vou resumir aqui para vocês. Se isso tudo está liberado para qualquer pessoa que quiser pesquisar, colocar Mayo Clinic e colocar azeite de oliva versus dieta rica em fibras versus dieta normal, chegou a uma conclusão. Que pessoas que manteram uma dieta normal, sem reduzir a caloria, teve um aumento na esteatose hepática? Pessoas que fizeram uma dieta rica em fibra, não mudou absolutamente nada. Inclusive o P, que é para ver se tem significância estatística, deu menor do que 0.05, que é dizer que não tem significância estatística, que é dizer que não mudou absolutamente nada. Mas para quem consumiu o azeite de oliva em uma dose elevada, 63 gramas, que é uma dose elevada, houve uma redução de 42% na gordura no fígado. Então essa informação que diz que azeite de oliva piora a esteatose hepática é bem pelo contrário. Ouviu, pessoal? Não é o Dr. Fernando Lemos que está falando, são os estudos que estão falando em relação a isso aí. Mas vamos para uma parte bem prática. Pessoal, qual é o melhor azeite de oliva? Eu não vou aqui dizer marca nenhuma, não estou sendo patrocinado por marca nenhuma, não vou dizer se é melhor azeite de oliva portuguesa, espanhol ou chileno, ou aqui do meio do estado do Rio Grande do Sul, que está cada vez mais produzindo e plantando olivais com grande qualidade aqui. Não é o seu objetivo. Opte assim, bem prático aqui. Pega papel e caneta, anota aí. Ideal. Um azeite de oliva tem que ser, ideal, extra virgem. Tem o tipo só virgem e tem o tipo único. Opte sempre pelo extra virgem, porque todo extra virgem, ele tem uma acidez menor ou igual a 0,8%, que é o ideal. Tem que ser prensado a frio. Na verdade, às vezes eu vejo as pessoas falando isso aí, todo azeite de oliva extra virgem, teoricamente, ele tem que ser prensado a frio. E não pode ter mistura nenhuma. Eu tenho visto alguns azeites, azeite mais misturado com óleo vegetal, tem que ser apenas realmente o azeite de oliva extra virgem, prensado a frio, e o frasco, de preferência, escuro, para ajudar a manter as propriedades físico-químicas do azeite de oliva. Então, é uma dica bem simples, bem básica. Outra pergunta que me fazem muito. Sobre a data de validade. Azeite de oliva é que nem vinho? Teve um parceiro que me perguntou, eu disse, eu fiquei sabendo que quanto mais antigo, melhor. Negativo. Isso é mito. Azeite de oliva é o oposto do vinho. Quanto mais nova, quanto mais fresquinha, melhor tanto que você tem que cuidar a data de validade. Você não vai perder todas as propriedades que trazem todos os benefícios do azeite de oliva para todos nós. Outra coisa. Posso aquecer azeite de oliva? Porque eu ouvi falar que aquecer azeite de oliva perde todas as propriedades. Se quiser fazer alguma comida mais aquecida, com óleo, algum tipo de fritura e colocar azeite de oliva, perde todas as propriedades. Verdade ou mentira? Mito. Tem um detalhe aqui. Vai perder um pouco o aroma, vai perder um pouquinho o sabor. Mas as propriedades químicas é só quando passa de 200 a 215 graus e você mantém por no mínimo 3 a 5 minutos nessa temperatura elevada. Aí você pode perder as propriedades. Mas usar um pouquinho para dar como se fosse uma pequena grelhadinha ali ou uma pequena fritadinha, vamos falar um termo bem prático aqui, não vai perder. Ok? Outra coisa, pessoal, que é outra grande dúvida que as pessoas me perguntam. É verdade que a cor do azeite de oliva, dependendo ali, demonstra qualidade? Tem que ser uma cor espetacular. Tem que ser mais verde, tem que ser mais dourada e isso aí indica qualidade? Isso é mito. Tudo depende do tipo da oliva, da fruta. Tem umas que são mais esverdeadas, outras são um pouco mais douradas. Então, em relação à cor, isso não quer dizer nada que seja, tenha mais qualidade, menos qualidade de acordo com a cor. Mas e qual quantidade de consumir? Para ser bem objetivo. Pessoal, ideal é duas colheres de sopa por dia. Mais ou menos 30 gramas por dia. Mas se você fizer uma dieta e diminuir um pouco as calorias que você consome, claro que, só para vir um parênteses, não estou dizendo que você vai ter esteatose, é parte que vai consumir azeite de oliva e vai melhorar. Não, você tem que diminuir o carboidrato, você tem que fazer atividade física, você tem que perder peso, você que está sobrepeso, só para fazer esse adendo que eu esqueci de falar, senão eu vou ficar só tratando esteatose hepática com azeite de oliva. Ok? Mas assim, se você fizer uma dieta um pouco mais hipocalórica, diminuir um pouquinho as calorias e você quiser usar o dobro, tipo 60 gramas, ou seja, 4 colheres de sopa, pode. O que eu não sugiro é você ficar usando tipo 4 colheres de sopa, 60 gramas por dia, mais ou menos, e mantendo a sua dieta normal. Com 2 colheres de sopa por dia, você está muito bem servido para ter os benefícios que a gente de oliva, esta virgem, vai trazer para a sua saúde. Pessoal, nós temos um canal, uma página no Instagram, dr.fernando__lemos, dr.fernando__lemos, que é o tracinho baixo junto à linha, lemos, dr.fernando__lemos, tem o selinho azul de oficial, é uma página que tem muitas pessoas que são beneficiadas, eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube, mas são coisas extremamente interessantes. Nos acompanha lá. São apenas coisas de pacientes meus, de cirurgias, de medicamentos novos, de orientações sobre suplementos, só que são coisas mais curtinhas, diferentes do que os vídeos do YouTube aqui, que é mais objetivo, é mais de sudo. Ok? Abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e compartilha esse vídeo. E aí Obrigado.